De que me adianta eu me corromper e o meu voto vender pra qualquer candidato Seja pra prefeito ou vereador, cuidado eleitor pra não ser enganado São poucos que prestam, só fazem promessa, não vá cair nesta, isso é uma furada Analise bem, pois ainda tem pessoas de bem nesta empreitada Seja coerente e inteligente, vote consciente, não faça burrada Saiba que o destino da nossa nação está em nossas mãos na hora de votar Não faça do voto a mercadoria, pois você um dia ainda irá pagar Você ganha cem, depois fica cem, não vai ter a quem reclamar de nada Analise bem, pois ainda tem pessoas de bem nesta empreitada Seja coerente e inteligente, vote consciente, não faça burrada